para vocês, antilocapra esfoladas antilocapra mais fácil de encontrar é aqui no deserto, toda a região do deserto que você encontra é só você bater 3 e esfolar ela que vai estar feito o desafio, deixe o like, compartilha, se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente, valeu o que você encontra é aqui no deserto que você encontra é aqui no deserto